Na sala da minha casa há três quadros que foram comprados juntos, e todos os três quadros há água. E eu fiquei imaginando, e se essa água fosse do mesmo rio? E se essas pessoas se conhecessem? E prestando um pouco mais de atenção, notei que depois de anos, essa natura estava legível aos meus olhos. Então resolvi pesquisar e encontrei mais belas paisagens, com vegetação parecida, e aparentemente sim, as pessoas conhecem umas às outras. Descobriu o nome e um pouco da história do pintor? E você também vai descobrir, é só continuar no vídeo. E vai apreciar belas paisagens, lindas pinturas, e não, não tem nenhuma criança chorando, credo. Você tem a reprodução de duas crianças interagindo com patos numa vila simpática, com uma igrejinha lá em cima? Ou tem a pintura de um humilde pescador perto de palmeiras? Pois saiba que tais imagens saíram das habilidosas mãos de um artista chamado Toshizo Nakani, Nesse em Tóquio, na capital do Japão, em 22 de 11 de 1915, ele era filho de Shinkishi Nakani, que era um engenheiro arquiteto do governo japonês, e sua mãe, Asa Nakani, uma artista plástica e grande musicista. Em uma família de 8 filhos, ele se destacou com sua personalidade forte e um talento para as artes e para a música, aparentemente como sua mãe. Desde pequeno era um aluno notável e ingressou na... nessa escola aqui. É, dá pra ver que era uma escola de agronomia. Uma notória escola superior de agronomia do Japão. E como engenheiro agrono, foi selecionado para participar do convênio firmado entre os governos do Brasil e do Japão para o desenvolvimento de pesquisas na Amazônia. Legal, né? Mas não para por aí, fica mais legal. Já no Brasil, ele ingressou na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, onde passou até a lesionar seus quadros a óleo e suas esculturas, também tem esculturas, correram o mundo sendo objeto de apreciação em galerias de arte em todo o Brasil, Europa e Ásia. O que lhe rendeu diversas condecorações, medalhas e premiações. Toshizo se casou em 11 de fevereiro de 1939 com uma brasileira chamada Nadir. Posteriormente, Nadir Nakani viveram juntos em um casamento de 63 anos e tiveram duas filhas. Sueli Nakani, advogada, e Marli Nakani, artista plástica. Sem dúvida é interessante. Ele não era brasileiro, mas veio pra cá, se casou com uma brasileira e até deu aula de artes no Rio de Janeiro. Mas que tal agora a gente apreciar um pouco mais as paisagens? Olha que linda e terno imagem. Hum, talvez o seu avô com seu neto pescando? E essa aqui? Uma linda paisagem e uma humilde moça pastora com suas ovelhas perto da água. Aqui temos um pescador sentado nas pedras, executando seu ofício com um colete vermelho. Perto de duas cabanas, uma paisagem litorânea. Enquanto nessa outra, temos a mesma imagem de outro ângulo. Se não é o mesmo lugar, é muito perto. Grande foi a minha alegria quando descobri outras pinturas e soube que essa cena existe em outros ângulos. São as mesmas cabanas, a mesma vegetação com as palmeiras no mesmo lugar. E à frente nós temos a água com duas velas. Algumas árvores estão diferentes, mas pode ser muito bem outro período. Uma linda e charmosa casa rosada, perto ou melhor, em frente uma linda cachoeira. Uma senhora ou uma moça desce as escadas, indo em direção ao seu irmão? Eu imagino que seja o irmão. Com suspensores e chapéu de palha perto das galinhas. Ora, se não é ele aqui novamente em outra pintura? Dessa vez em uma porteira, eu disse que as pessoas conhecem umas às outras nesses quadros. Nós também temos algumas pinturas mais japonesas, destacando duas guixas. Mas também temos algumas paisagens reconhecíveis do nosso Brasil, como o Rio de Janeiro, o Pão de Açúcar. Mas me diga você, você já viu, já teve ou tem uma dessas pinturas que estão descascadas, desbotadas, azuladas, ou ainda estão em perfeita estado de conservação, ou em uma bela moldura? Música Música Música